Ei bebê, seja muito bem-vindo ao meu canal. Quer saber tudo sobre criptomoedas e opções binárias? Aqui é o lugar certo, beleza? Porque aqui eu consigo te ajudar em tudo, inclusive somente hoje. Se você tá só procurando criptomoedas ou opções binárias, somente hoje eu fiz 25 mil dólares e eu tô disposto a te ensinar tudo aqui, desde o zero avançado, inteiramente gratuito, tá bom? Ó, mas primeiro eu vou te pedir humildemente que você possa vir no meu canal, se inscrever aonde você tá aí mesmo, tá? E não deixa de ativar as notificações e compartilhar, tá? Manda esse vídeo pra aquele teu amigo, aquela tua amiga que quer ficar rico aí logo, logo aí com criptomoedas e opções binárias, tá bom? Então não esquece disso, tá? Ah, e te lembrando também que aqui embaixo vai ter na descrição o link pra você abrir uma conta aí na Pocket Option, que é nessa corretora aqui de opções binárias e também na Bybit com até 10 mil dólares de bônus, tá? Então, vamos lá, deixa de conversa e vamos pro nosso vídeo, tá bom? Vamos lá, logo depois da vinheta. E a moeda que eu vou trazer pra vocês hoje, galerinha, se chama-se Avax ou Avalanche, tá, galerinha? Avax ou Avalanche, galera? Essa moeda, ela é sensacional, galera, porque ela tem o seu próprio sistema, tá? Ela tem o seu próprio sistema e geralmente, galera, a Avalanche, ela tende a ser um triângulo, galera. Alano, o que é isso, galera? É assim, ó, ela tende a ser um triângulo, tá? Na qual, galera, ela tem que resolver alguns parâmetros, tá, galerinha? Quais são os parâmetros que ela tem que resolver, Alano? Ela tem que resolver, galera, a segurança, tá? A escabilidade, tá? E a velocidade, tá, galerinha? Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu só tirar aqui e colocar na minha, no meu negocinho aqui. Ó, ela aqui, ela é a velocidade, beleza? A segurança, tá? E a escabilidade, né? Para isso, fazer, eu vou colocar com E pra você entender melhor, tá? Beleza? E ela, galera, tende a ficar no meio desse ponto aqui, ó, tá? Ela tende, né? Ela foi uma moeda chegada pra criar, pra resolver, galera, isso daqui e tal, tá? Ela, tanto, ela fica no meio que tem hora que ela fica no meio resolvendo a segurança, a velocidade, a escalabilidade, entendeu? Ela fica dando suporte, né? No ecossistema dela. E é muito bom, galera, o ecossistema da Avalanche, tá? Ou Avax, beleza? E, galera, assim, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no CoinMarketCap, beleza? Começou agora a aula da Avax, tá? A gente vai dar uma olhadinha agora no CoinMarketCap dela, você coloca a Avax, beleza? E a Avalanche, tá? Galerinha, olha, nós estamos na posição número 15, galera, número 15, mano. Só pra vocês terem como essa moeda é forte, mano, é muito forte, galerinha, ó. Nós temos capitalização nela, nós temos 13 bilhões e 762 milhões de dólares, tá? Hoje, galera, infelizmente, nós estamos perdendo aí 9,43%, que é super normal quando o Bitcoin é um dia de queda. Por quê? Porque se o Bitcoin, geralmente, galera, cai 5%, eu já falei pra vocês que as altcoins tendem a derreter mais do que o dobro do Bitcoin. E isso é super normal. Também, quando elas sobem, elas sobem muito mais do que o Bitcoin, beleza, galera? Então, ela, galera, é tão impressionante essa moeda que ela é recente, é uma moeda que ela não é antiga, tá, galerinha? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a moeda que foi criada lá em 2020, tá? Então, é uma moeda bem recente, galerinha, mas é uma moeda que ela já chegou, galera, pelo incrível que pareça, os pressionantes aí, 134 dólares. Mas, se eu não me engano, na Binance ela foi bem mais, tá, 134 dólares, beleza? E hoje, galerinha, essa moeda custa 19 dólares, mano. Mano, a gente sabe do potencial da Vax aí, galera, pra chegar, galera, pelo menos aí até 600, 800 dólares, tá? Lá, quando eu falo da Sol, galera, é a Sol, a Sol é lá pra mil dólares, tá? A Sol vai chegar lá pra mil dólares, galera, beleza? E eu acredito, super acredito. E o bagulho hoje tá 23, mano. O bagulho hoje tá 23, mano. Então, galera, ó, além dela resolver todo esse tipo de problema, vocês notam aqui que os contratos dela tem muita moeda, galera, que funciona dentro da rede da Ethereum. Por isso que a Ethereum é gigantesca, por isso que a Ethereum tem muita capitalização. E a Avalanche não. A Avalanche tem o próprio ecossistema dela, galera, é muito legal. Ela tem o próprio ecossistema dela, ela tem próprios contratos inteligentes dela, tudo. Ela tem o próprio ecossistema dela. A Avalanche é um ecossistema completo, galera, completo. É muito massa, mano, muito massa. Se você digitar aqui no site aqui, ó, da Avalanche aqui, Network, cara, você... Galera, geralmente eu peço pra vocês virem e vocês testarem aí, né? Vocês vão, conseguem, colocam a traduzida aí e começam a ler quais são os objetivos que essa moeda tem, galera. Ela traz muita coisa, muita coisa mesmo, tá, galera? Então vocês têm que entender, têm que ler, têm que ver qual é a possibilidade da moeda, pra que ela serve, pra que ela não serve, tá? E têm que entender muito sobre isso que vocês estão investindo, pra vocês somente só não comprar qualquer coisa por aí, igual Baby Doge, tá? Igual Dogecoin, igual Shiba Inu, tá? Que essas moedas aí não tem futuro nenhum. É só pra tomar dinheiro do povo, beleza? Então, galera, a Avalanche hoje é uma boa opção pra quem quer montar uma carteira de longo prazo, beleza? Bora dar uma olhadinha aqui no gráfico aqui da Avalanche, tá? Galera, a Avalanche aqui na Binance, tá? Ela já chegou, falei pra vocês que aqui deu mais, ela já chegou a custar, galera, quase 147 dólares, tá, galerinha? 147 dólares, vocês já sabem que eu não preciso mais falar que a moeda, todas essas moedas, principalmente essas que têm ecossistema, galerinha, elas vão, olha só a distância que ela tá daqui pra cá, galera, olha essa distância que ela tá, tá? Então, notem que toda essa queda que tá segurando a gente aqui é essa média de 200 período, e a gente tá tentando fazer um pivôzinho em cima da média. Olha o tanto de valorização que a gente vai percorrer somente pra chegar no topo dela, tá? Então, galera, somente pra chegar no topo. E esse topo, galera, geralmente, vocês sabem que na época do bull market, tá, eu sempre acredito que essas moedas, e eu consigo provar pra você, que ela faz pelo menos 4 vezes o valor, pelo menos 4 vezes o valor. Então, se a moeda já chegou a custar, sei lá, 150 dólares, nós estamos falando algo em torno de 600 dólares por Avax, por unidade. e o bagulho, desculpa falar assim, o negócio, a moeda hoje tá custando, meu amigo, 19 e 10, mano. 19 e 10, mano. Tu tem noção do que eu tô te falando ou não? 19 e 10, cara. É impressionante. Se você não... Tu sabe qual é o maior problema teu e meu e de toda a população? É que a gente só quer comprar quando tá estourado. E eu tô te ensinando dia a dia, inclusive, se você ainda não conhece esse canal, eu já te convido logo a você deixar o seu like, tá? Não deixa de deixar o teu like, beleza? E eu tenho um live aqui todos os dias, meio-dia às 21 horas, tá? E se você precisar de mais conteúdo, aqui embaixo, aqui na descrição desse vídeo, tá? Tem simplesmente aqui onde você se afilia a gente, tá? Eu tenho um curso completamente, inteiramente gratuito, onde você não paga nada. Só precisa me chamar aqui no meu suporte no Telegram, beleza? Também aqui na descrição da live tem as duas corretoras que eu trabalho, de criptomoedas, que é a Bybit, e de opções binárias, que é a Pocket Opt. Eu te convido você também a assistir também os vídeos da Pocket Opt e as lives todos os dias, tá? Onde a gente fatura muito dinheiro lá, tá? E eu espero você, beleza? Então, pessoal, o que é que vocês têm que entender? Que você tem que comprar quando a gente tá no bottom. Ei, bebê, para aí, para aí, para aí. Ó, vai continuar o vídeo agorinha, tá? Mas, por favor, vai lá, por favor, dá o likeão aí. Diz que gostou, porque o YouTube, assim, identifica. E joga esse vídeo pra mais pessoas, pra gente ajudar mais pessoas, tá bom? Ó, e não se esquece de se inscrever no canal. Ativa as notificações e dá teu likeão, ó. Link aqui das corretoras aqui na descrição, tá? Não perde. Vem, 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 vem. Agora. Vai, continua, continua assistindo. Tá muito bom. Continua, continua, continua. Quer dizer, inglês, quando a gente tá no chão, quando a gente tá lá embaixo, a gente tem que se posicionar aí. se você quiser fazer fortuna de verdade, você tem que se basear aí, você tem que ficar aí. Por quê, Alana? Vou te mostrar por quê. Nota o tamanho da descida que a gente fez, beleza? O tamanho da descida, lá, o que a gente fez, pô, beleza? E notem o seguinte, ela chegou a custar 10 dólares quando o Bitcoin tava lá na casa dos 15.600. Fala pra mim se vai fazer a diferença agora. Talvez você esperar, junto com o Danilo, chegar lá nos 12... Danilo, galera, pra quem não sabe, é um cara que vem aqui no canal sempre e diz que o Bitcoin vai chegar a 10 mil dólares, tá? Tô só parafraseando. Tamo junto, tá, Danilo? Um beijo no seu coração. Então, se você acha que ele vai chegar lá em 10 mil, 12 mil dólares, galera, vai fazer alguma diferença pra você? Você deixar de comprar agora 19 e 10 pra comprar 10 dólares? Pô, Alana, é uma baita diferença. Mas o que é que me garante? Vamos lá. Vai fazer alguma diferença você comprar agora 19 dólares e quando ela chegar lá no topo dela, lá no final de 2025, que ela estiver custando 600 dólares, tu vai dizer o quê? Meu irmão, lá me importa se eu comprei a 19 dólares, se eu comprei a 25, se eu comprei a 30, se eu comprei a 10. Meu amigo, eu quero vender o negócio agora custando 600, mano. Eu quero, eu vou realizar e vou colocar o dinheiro no meu bolso. Você concorda comigo ou não? Você concorda comigo ou não? Que tanto faz. Agora não vai adiantar, sabe o quê? Você deixar de comprar aqui agora que eu estou te avisando e vir comprar nesse próximo topo aqui nos 100 dólares. Ou vir comprar aqui depois que ela rompeu o topo dela de novo, 140 dólares. Aí o teu espaço de ganho é muito pequeno. Tu imagina se ela somente, tá? Que eu não acredito. Mas somente que ela voltar aqui no topo dela de 140, tu comprou aqui a 100, tu só vai surfar 40%. Tu está deixando de surfar 40% para surfar, sei lá, para surfar 4 mil por cento, 5 mil por cento de alta. Tu consegue entender a potência disso? E eu estou te falando uma moeda que está na colocação 15 no CoinMarketCap, no melhor site de criptomoedas, na colocação das criptomoedas mais valorizadas. E eu estou te falando uma que está na posição 15, mano. E está custando 19,09. Agora, nesse exato momento. Agora, eu falo agora numa quarta-feira, no dia 19 de abril, horário aqui dos Estados Unidos a 8h57 da noite, às 20h57. No Brasil, acho que é 21h57. Tu entende ou não? Então, não deixa de fazer riqueza agora. Agora é a hora do plantio. Agora é a hora que você vai... Como é que chama? Arear a terra, é isso? Agora é que você vai lá mexer na terra para plantar, mano. Agora é a hora de você plantar. A hora de você plantar, não é que você, São Tomé, não, não é quando a vela fizer isso aqui, não, mano. A hora de plantar é aqui embaixo, galera. Eu venho falando... Arar a terra, né? Galera, eu venho falando para vocês todos os dias isso. A hora do plantio é agora, right now. É agora é a hora do plantio. Depois não vai falar que eu te avisei. Tá? Eu já te dei várias moedas, inclusive se você ainda não viu o vídeo das outras moedas, vai aqui no canal, aqui na descrição, que tem vários vídeos aqui, na playlist do canal, tem vários vídeos sobre criptomoeda. E eu estou colocando para vocês todos os dias uma moeda nova. Claro, como eu sempre falo e vou repetir novamente. Mano, você não vai vender a sua Moto Fan 125 ou a sua Bis Nova 125, 150, não sei, não me lembro mais. Ou o seu Celta, ou o seu Palio, ou a sua Lamborghini, a sua Ferrari, a sua Hilux, a sua Dodge Ram, você não vai vender e vai colocar tudo na Vax. Você não vai vender e colocar tudo na Vax. Lembre-se que todo dia eu falo e vou voltar a falar de novo. 60% do seu capital é BTC, carteira protegida. 30% do seu capital é etéreo e apenas 10% do seu capital é pulverizado nas outras moedas. Alana, eu não quero, eu quero fazer diferente, eu quero colocar 60% em a Vax. Boa sorte. Você está falando com uma pessoa que já ganha dinheiro no mercado e já sabe quais são os movimentos. Quer botar tudo? Boa sorte. E aí? E se a Vax amanhã tiver um... A Vax só tem apenas poucos anos. E se amanhã a Vax tiver uma invasão no sistema dela e roubar todo o conteúdo, todo o dinheiro que tem na Vax? E aí? E o teu dinheiro que tu pegou da tua Hilux que tu vendeu e tu colocou na Vax? E aí? Meu amigo, quem só tem um não tem nada. Quem só tem um não tem nada. O que que eu faço? eu faço uma diversificação. Galano, e se o Bitcoin acabar? Se o Bitcoin acabar, deixa eu só te falar uma coisa, acaba todas as moedas. Todas. Bitcoin é o rei, mano. Ele só acaba se não tiver internet. Opa, e pera lá, já foi feito testes na África porque lá o sinal é muito ruim e já conseguimos enviar Bitcoin através da rede SIM. Você sabe o que é a rede SIM? o chipzinho, o chip, o chip de celular através da rede SIM, através pelo wireless da rede SIM, beleza? Já conseguimos fazer várias transações, inclusive a África agora está fazendo transações pelo telefone, enviando Bitcoins para a carteira diretamente no seu telefone SIM, pelo chip. Só para você ter ideia, só para você entender como que a gente já está evoluído. A gente achava que o Bitcoin só acaba se a internet acabar. Nós já estamos criando... Outra coisa, nós já fizemos teste também, já começamos a fazer também transferências via satélite. Está duvidando de mim? Coloca no Google aí, transferência de Bitcoin via satélite. Transferência de Bitcoin na África através da rede SIM? Coloca no Google e você vai ver o que eu estou te falando. Beleza? Então, cada dia que passa, nós estamos ficando mais robustos. Cada dia que passa, os bancos, as pessoas estão ficando mais robustas, estão querendo mais aderir a criptomoedas. Lembrando mais uma vez que o nome do canal é Alano Crypto. Não é Alano Opções Binárias, né? Alano Pocket. Beleza? Então... E aí? Gostou do vídeo? Quer saber mais? Não perde todos os dias, meio-dia, às 21 horas, tá? Eu treino ao vivo no YouTube com todo mundo, tá? Não perde. Meio-dia, às 21 horas. Anota aí, vai meio-dia, às 21 horas. Ei, esquece não, meio-dia, às 21 horas, aqui no YouTube, aqui nesse canal, tá? Todos os dias eu treino e faturo uma grana ao vivo com todo mundo. Criptomoedas e opções binárias. Vai, não perde, tá bom? Até lá, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tamo junto. Tchau, tchau.